Te juro, compadre, hoje é só de voz, hein? Aladrão, 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 mas com pinta de barão. Aladrão, 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 mas com pinta de barão. Senta na minha mesa, pega minha cerveja, serrota o meu esquindaba e cã minha mulher. Serrote da balada, ladrão de namorada, cuidado que esse cara não se pode confiar. Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro, cuidado que esse cara um pé da puta é carro seu. E senta do seu lado, o som anda quebrado, vai ser pinta de barão. Aladrão, 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 mais com pinta de barão. Aladrão, 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 mais com pinta de barão. Aladrão, 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 mais com pinta de barão. Cuidado que esse cara não é teu companheiro Cuidado que esse cara não vê na puta carro seu E senta do seu lado Mas só anda aqui pra doa Vai ter pinta de barão, mas a ladrão, ladrão, ladrão Mas tem pinta de barão, a ladrão, ladrão, ladrão Mas com pinta de barão, a ladrão, a ladrão, a ladrão Mas tem pinta de barão, a ladrão, a ladrão, a ladrão Mas com pinta de barão Eita rapaz, encosta só pra ser rodável Ah, te juro, compadre Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não era flocheira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas eu sou de ninguém E o mundo não me espera Eu falei que eu não era flocheira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas eu sou de ninguém E o mundo não me espera Você que me dizia Que não se apaixonava Que era só um lance ou uma simples picada Dizia ser durona Mas já desmoronou Aceita que dói menos Sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eita nóis Eu falei né gadinha É nóis hein Eu falei que eu não era flocheira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de ter coração de pedra Mas eu sou de ninguém E o mundo não me espera Eu falei que eu não era flocheira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Com essa história de ter coração de pedra Mas eu sou de ninguém Mas eu sou de ninguém E o mundo não me espera Você que nem dizia Que não se apaixonava Que era só um lance Uma simples picada Dizia ser durona Mas já desmoronou Aceita que dói menos Sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu sou doce, peito e mel e você já viciou Se você não sabe dançar Cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar Cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, né? Sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, só mexer Pode mexer, né? Sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá Se você não sabe dançar Cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar Cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, né? Sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, né? Sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, 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 mexer Desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Engajar, mexer, 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 mexer Por parte e esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra minha vida desgraça Estou morrendo de noite De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo de noite De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pode esquecer Essa foi a solução Graçom, desce mais Minha, vou tomar só no litro Desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Engajar, sou o régio, leigo Por parte e esquecer Meu bem, tanto faz Eu desce uma pro papai Engajar, sou o régio, leigo Por parte e esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra minha vida desgraça Estou morrendo de tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo de tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pode esquecer Essa foi a solução Graçom, desce mais Minha, vou tomar só no litro Desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Engajar, sou o régio, leigo Por parte e esquecer Meu bem, tanto faz Desce uma pro papai Ei garçom, eu quero mais Engajar, sou o régio, leigo Por parte e esquecer Meu bem, tanto faz Desce uma pro papai Desce uma pro papai Ei garçom, eu quero mais Engajar, sou o régio, leigo Por parte e esquecer Meu bem, tanto faz Tô só assuntando esse negócio, hein É no piseiro É no piseiro Roger, sou o The Boys Te juro, papai Chama na pressão Chama na pressão Roger, são de boys Estreta o meio Pois chama o Uber pra mim Eu já tô bebim Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Pois chama o Uber pra mim Eu já tô bebim Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Ô bicha doida, vodka marvada Eu só saí pra barra e eu vivo essa danada Minha unha ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tenho um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tenho um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Eita, vodka marvada, hein Te juro, papai Ô bicha doida, vodka marvada É só sair pra barra e eu vivo essa danada Minha unha ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tenho um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tenho um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Hoje eu chamo o Uber pra mim Eu já tô bebindo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Hoje eu chamo o Uber pra mim Eu já tô bebindo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Eu só chutou nesse negócio, meu filho Bebeu? A paz é assim, ó Se beber não dirijo, já te dirigiram, bebe, hein Deixa eu beber Eita nóis! Rocha Zulibóis, hein? É meu piseiro, meu filho, ó Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrapa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão E fica piradinha, invadendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrapa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão E fica piradinha, invadendo até o chão Requebra, rebola, remexe o sozo, ela é a sensação Empinando o habitão Requebra, rebola, remexe o sozo, essa mina é pração Pica, pica, é o chão Requebra, rebola, remexe o sozo, ela é a sensação Empinando o habitão Requebra, rebola, remexe o sozo, essa mina é pração Pica, pica, é o chão Te juro, compadre Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha, vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja, mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha, vai descendo até o chão Requebe, rebola, remexe, gostoso, ela é a sensação Empinando o rabitão Requebe, rebola, remexe, gostoso, essa mina é pressão E fica, quica, até o chão Requebe, rebola, remexe, gostoso, ela é a sensação Empinando o rabitão Requebe, rebola, remexe, gostoso, essa mina é pressão E fica, quica, até o chão Horrível, isso é bom, caramba, hein? Roche é som de voz, hein? A mulher! Roche é som de voz Alô, meu cumpadre! Se liga na letra, ó! Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Tira onda de playboy, de galã e sapadão Mas não vale nada, elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanzão Que é ostentação, um do caba que tem dinheiro Se não tivesse, tem capir E elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanzão Que é ostentação, um do caba que tem dinheiro Se não tivesse, liga e... Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada E vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Fica esperto, hein compadre Tira onda de playboy, de galã e sapatão Mas não vale nada, elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanzão Que é ostentação, um do caba que tem dinheiro Se não tivesse, liga e... E elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanzão Que é ostentação, um do caba que tem dinheiro Se não tivesse, liga e... E vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, por pensar com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Oh, repoleceu do caramba, senhor Se liga, cumpade Se não cuida, tem quem cuida, hein? Hoje é som de voz Te juro, cumpade O povo tá me chamando, é de sujeito baladeiro Eu sou afamado como o cara do piseiro Já chego tirando onda, gastando muito dinheiro Cheio de louquinho, já causando desesperos Mano, se incomoda a mulher, era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Mano, se incomoda a mulher, era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou pagadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pagadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão Bora curtir ao som do cachorrão Eu não pisei Lembra do balde que eu chutei Quando mandei sair embora É, não é que eu busquei Vem aqui em casa agora E só de ler essa mensagem Tomeu, tomeu a minha base Quase que desmoronei Mas logo em seguida eu lhe enviei Claro, já estava com saudade Tá sentada, tópico, tu dava na maldade Tá sentada, tópico, tu dava na maldade Tá sentada, tópico, tu dava na maldade Deitado, deitado na cama redonda Eu não vejo a hora girar Tic-tac Sem parar Vestido, roupão, luz vermelha acesa O copo vazio Pois ela não chega Ela não chega Tá me ligando essa hora Pensando que eu tô com saudade Tá se achando, hein Toda cheia de maldade É assim que cê faz toda vez Me abandona depois que é replay Cansei de esperar por você Mete o pé, bebê Mete o pé Na minha localização E tô me amou E tô me amou Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor E tô me amou E tô me amou Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor Faz o sucesso do vaqueiro, menino Estamos chegando Eu do carreira ao fim pra você, menino Alô, meu amigo Cleber Guerreira Tá no gol, senhora riz Muito mais riz pra você Eu tenho duas paixões E posso confessar Mulher e vaquejada é minha fraqueza Tô muito braço a Deus Por isso existir Mulher e vaquejada já tomou conta de mim Eu quero as duas Prefiro as duas Ferro o boi na pista e a do... Ei, 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 som Tá no jeito, tá no jeito Eita, nós estamos ao vivo aqui no Bar da Cleide Chama a rola de um dos teclados Série do carreira, vem pra você Olha o swing Olha o swing Joga no swing quem gostar de balançar Joga no swing da batera O contrabaixo joga o clima O paredão abriu os prédios A banda tá preparada e a galera vem pra cima Chama o swing da batera O contrabaixo joga o clima O paredão abriu os prédios A banda tá preparada e a galera vem pra cima Tchê-tchê-rê-rê-parará-parará 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 Essa é mais uma do Carreiro Saudade do tempo de criança quando eu morava na rosa Eu ajudava papai e vovô Na lida e não me arrependo No cantar do galo eu me levantava A labuta no curral logo começava Depois tomava um leite quentinho Aquilo é que é vida Mas mamãe, papai e vovô Achou que eu tinha que ir pra cidade grande Pra estudar e ser doutor Mas o meu coração aqui Não se acostumou Ô papai! Graças a Deus a pandemia passou Mais uma vez o mês de junho chegou Tô preparando pra dançar um porrozão Vou levantar poeira aqui no meu setão Toma quentão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo de vovô Toma quentão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo de vovô Saltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João! Saltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João! Viva São João! Obrigado.